Gente, eu tô de queixo caído que já estamos no final do ano. Já já é Natal e Ano Novo. E com o período de festas chegando, o que a gente quer? Que é arrasar nos looks de Natal e Ano Novo, não é verdade? Então, eu preparei esse vídeo com ideias e inspirações de looks de Natal e Ano Novo pra vocês ficarem lindas e arrasarem nesse período de festas que é super especial e muito gostoso. Bora conferir? Vá de vestido. Acho que não tem look melhor. Vestido é a cara do Natal e do Ano Novo. Fica bonito, arrumado e é uma peça única. Não precisa gastar muito tempo pensando no look. O mesmo vale para o macaquinho. Combine com uma sandália, tênis e acessórios. Prenda o cabelo ou não. Faça uma make e arrase. Eu adoro usar também uma camiseta ou blusa com uma saia ou um short. Esse look eu usei num Revelion de 2016, 2017 e eu amei demais. Ficou lindo. Reparem, eu usei uma camiseta com estampa colorida de abacaxi e uma saia de couro fake branca. Nos pés, um sapato sem salto, super confortável, de bico fino para dar aquele truque de alongar a silhueta. E o que mais vale usar nessa época, meninas? Vamos ver se vocês adivinham? Se você curte, aposte no vermelho, no branco, no brilho e em estampas florais bem a cara do verão. Os metalizados estão com tudo. Então, se você não curte roupas cheias de brilho, use um sapato, por exemplo, um sapato metalizado. Ele já dá aquele up na produção. E aí, curtiram as ideias e inspirações de looks de Natal e Ano Novo? Eles também são bem fresh e a cara do nosso verão. Me conte nos comentários qual é o estilo de look favorito de vocês. O que vocês gostam de usar nesse período de festas de Natal e Ano Novo? Não deixe de me dar um joinha e também se inscreva no canal para acompanhar os vídeos. Um beijo e boas festas!